A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realizou sessão solene para prestar duas homenagens de autoria do vereador Anderson Branco. Foram otorgados o diploma de gratidão da cidade e a medalha 19 de julho ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e o diploma de comendador da Ordem Municipal do Brasão e a medalha do Brasão do município ao coronel Fábio Rogério Cândido, comandante do CPI 5. Uma noite diferente na nossa cidade, esperada há algum tempo. Uma noite, costumo dizer, Eduardo, uma noite, coronel, uma noite patriota, né? Uma noite onde os nossos valores se encontram aqui. O coronel tem sua trajetória profissional, registrada, não preciso comentar muito, de muitas lutas, muitos desafios, muitas vitórias também, né? Coragem, caráter e também no qual que nos aproxima a nossa amizade e aos mesmos valores que eu acredito. Eduardo Bolsonaro Já são desde 2017, acompanho o seu pai desde 2015 pelas redes sociais, 2016. Em 2017 me elegi, 16, em 2017 assumi o meu mandado de vereador. E aquilo que eu acredito, sempre acreditei na família, nos valores e no que a família, vamos dizer, Bolsonaro tem de valor. É Deus, pátria, família, liberdade, tudo aquilo que defende um pai justo, liberdade de expressão, a nossa luta contra as drogas, a liberação das drogas, do aborto, das bandeiras contra as drogas, contra tudo aquilo que eu costumo dizer que a direita são pessoas do bem e só querem os seus direitos viver dignamente, pagar seus impostos. A cerimônia, presidida pelo chefe do Legislativo, Paulo Paulera, foi acompanhada por diversas autoridades. O coronel Fábio Rogério Cândido é rio-pretense e ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1988. É o comandante de Policiamento do Interior 5, com abrangência de 96 municípios e contando com 2.054 policiais militares. Recebo essa homenagem com muita honra, mas na verdade eu gostaria mesmo é de compartilhar esse título de comendador de São José do Rio Preto com cada um dos homens e mulheres da Polícia Militar que prestam 24 horas por dia, às vezes com sacrifício da própria vida e nós que estamos no comando apenas somos o vetor da homenagem, mas são essas pessoas que literalmente estão no dia a dia, nas ruas, no combate à criminalidade. Eduardo Bolsonaro é deputado federal pelo Estado de São Paulo, eleito pela terceira vez para o mandato 2023-2027. Eu agradeço ao vereador Anderson Branco, que é o propositor dessa homenagem, não é a minha primeira vez aqui na região, tenho uma amizade com o coronel Fábio, estive anteriormente com ele aqui, aproveitei a oportunidade para visitar a Santa Casa Local, me comprometi em outubro a fazer destinações orçamentárias para ajudar no atendimento à população, também ajudo através das emendas orçamentárias o hospital de base, que é referência aqui da região também, então para mim é sempre uma satisfação estar aqui em São José do Rio Preto, uma das regiões mais prósperas de São Paulo.